Cruzeiro 98 O time do Vila Nova parece demais, é o náutico, é o mesmo uniforme, né cara? A vaca deitou, se a morrer, aí eu quero ver onde é que vai arrumar a tetinha pra mamar. Você já arrumou a tetinha pra mamar, Guilherme mesmo? Não, já, vai disso aí, não, vem ao caso. O Alexandre, o Alexandre, desculpa aí. Você quebrou, o Angel. Eva Drogos vem com os negócios que eu te falava. Cara, eu te quebrou. A boca encheu de água, né Guilherme? Porque se eu falo que sim, né, é complicado. Começa o jogo aqui, 26 minutos. Angel, o Cruzeiro tá bem? 26 minutos. Eu fico imaginando o cara aqui. Começa o jogo, ele, 26 minutos. Não, só 26 segundos, né? Chute por... Nossa, soror, olha o náutico chegando. Fábio fez ali... O Fábio pegou fora da área, tá? Da área, pois é, o pessoal reclama... Ele pegou fora da área, com razão, reclama muito o pessoal do náutico. Os senhores aí no estúdio vão poder avisar. Foi fora, foi fora. Fábio expulso. Então, prepara-se a equipe do náutico. Fábio, de férias. É. Vamos ver quem é que... O Filipão deve fazer uma mudança. É, tá de férias, que não joga no próximo jogo também. Quem é que... O Fábio vai colocar o goleiro, mas deve... Já colocou, tá o Vitor Eudes ali. Eu acabei de falar pro senhor que o Sobbs saiu. Isso eu sei, mas ele vai... Saiu o Rafael Sobbs. Isso, acabei de falar duas. Olha, é o Jean Carlos, o chute pra fora. Que foguete. Nu. Ele deu uma pancada na bola, que eu vou te falar, viu? Na grande área, chegou o jogador do náutico. O cruzamento pro jogador do náutico, que errou o gol. Não pode, filho. A jogada do Ayrton toda pela esquerda, certinho, o cruzamento. Chegou ali o jogador do náutico pra finalizar. Que vergonha na cara, rapaz. Escanteio pro cruzeiro. Tava sozinho, né, Bruno? Ele sozinho, chega chapando essa bola. Não tinha necessidade do carrinho. Passou perto, viu? Pelo amor de Deus. É, preparado. Ô, Anjo, mas o Vitor Eudes é bom com borra, tá? Tá livre ali o... Camatunga. Camutanga. Não, Camutanga. Camundongo. Camutanga. Camutanga. O Caracatanga. O Hagatanga, não. Camutanga. Hagatanga é uma música, né, da... É. E Camutanga é uma cidade do estado de Pernambuco. Ok. Isso você vai saber quando os vídeos mais incríveis do mundo voltarem. Cruzeiro 98. Eu achei, não, é. Começa o segundo tempo. Gente, é tão difícil fazer um cruzamento. Claro que é, ué. É, né? É difícil. O senhor pra cruzar é uma luta. Eu não é. Quanto tempo o senhor não cruza? O quadreto já tem mais 30 anos que não cruza. Nem cheque. Nem cheque de ler. Não, aqui é isso. Já tem dois filhos. Aqui, quatro, cinco minutos. Quarenta anos de casal. É, mas o que é isso aí? Também nem assim, não. A gente vive num país difícil. Vai tentando outra vez, equipe. Eu queria ter o seu dinheiro. A sua beleza, não. É tudo contra demo. Agora, chega... Cruzamento do Matheus Pereira. Enquanto o senhor fez a conversa afiada aí, levou na linha de fundo. Cruzamento feito. De novo, perdeu o gol ao zagueirão do Náutico. Tinha oportunidade, tava sozinho. Era só cabecear pro fundo das redes, fazer contra. A cobra, você tá no estádio junto comigo. Agora, ele deixou pro Matheus. Matheus, lançamento na grande era. Olha o toque. Defendeu o goleiro Anderson. O Flamengo vai empatando com o Atlético Paranaense em um a um. Ah, porque aqui ainda não saiu o gol, não. É, não. Mas o senhor só tem que dar a água aí. Aqui a gente que fala. Hum... Guilherme. Guilherme Melo sentiu. Olha ali o piccolo. Tentou novamente. Eu só quero saber o resultado. Vai tentando outra vez, a equipe do Náutico. Fica com a bola. Domina. Tem que ter um lateral aí pra equipe... Não, tem não. É tiro de... É falta. Foi falta ali em cima da defesa do Cruzeiro. Ô, Ladrô. Você tá bem, Guilherme? Eu que tomei a anestesia. Eu que arranquei os sisos. Ele está de frente pro campo, narrando o jogo de duas equipes e não sabe. Ele vai saber um que tá acontecendo lá em Curitiba? Então anote aí, Dadá Belmonte. E entrou 18 no lugar do 29. Dadá Belmonte é muito o nome do cara que pita, né, velho? Ele fuma muito. Isso é um gago pedindo cigarro, né, não? É, o gago pedindo cigarro. Dadá Belmonte. Saiu. Saiu o Vinícius. Entra o gago pedindo cigarro. E entra o 18 no lugar do 29. Entregando... Vai, vai, é, Jonathan. O senhor fez... Sim, é pra melhorar a dicção. Oi, gente. Olha o Manuel. Quase que parte o jogador do álcool no meio ali. Era o Camisa 10. Jean Carlos. Ele ia se chamar Jean. O Carlos ia ficar pra trás. Domina. Olha, foi boa essa, hein? O Carlos ia ficar no meio do campo e o Jean continua andando. É o que tinha. É o que tinha. Foi bom demais. O cara voltou pro Pernambuco só o Jean. O Carlos tá lá em Belo Horizonte. Do João 23, porque o Manuel... É, o Manuel não é brincadeira, não, viu? Nossa senhora. FNM chegou com tudo ali. Olha o Náutico. Chute e Vitor Eutro bateu na trave. Meu Deus do céu. Sobra agora... Tudo nosso, nada deles. É, incrível isso. Pra quem é que chega? Samuel. Manuel. Samuel. Manuel. Faz um corte em Manuel. Samuel. A bola fica. Tristeza. Deus. Um abraço pro vocalista do Skank, o Manuel Rosa. Isso. Eu tô fazendo palavra cruzadas aqui. Item usado no banho com oito letras. É porque, como o Náutico não chega assim, o jogo tá ruim, você soubesse me falar. Item usado no banho com oito letras. Oito letras? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sabonete. Sabonete dá, viu? Olha aí que... É? É. Pode olhar. Sabonete. É sabonete mesmo. Obrigado. Obrigado. Se quiser qualquer outra coisa, você me fala aí. Eu te ajudo. Ai! O que é isso? Dois minutos pra acabar o jogo. Ah, tá. Ali faz o chutão. Termina a partida. Termina a partida. O Náutico está salvo. Aí o Cruzeiro também está salvo. Né? Nos salvaram aqui. Acabou o jogo. E é isso. Zero a zero. Jogo... Ai, que jogo. Cruzeiro. Noventa e oito. E o do oito. Um. Um. Obrigado.